Muito bem, nós estamos aqui em frente ao camarim do cantor Eduardo Costa. Aqui embaixo, muitas pessoas estão esperando o cantor para fazer uma foto, sentir aquela emoção de conhecer o ídolo de perto. O Eduardo Costa já se encontra no camarim, já atendeu o presidente do sindicato, já atendeu alguns fãs, a imprensa, e agora ele vai também atender as pessoas que estão aqui horas e horas tentando falar com ele, tirar uma foto. Exemplo disso, a gente tem aqui embaixo, muitas pessoas lá. Essas pessoas estão ali aguardando para fazer uma foto com o cantor Eduardo Costa. Daqui a pouco também a gente vai falar com o cantor Eduardo Costa, e ele vai falar para a gente um pouquinho desse sucesso que ele vem fazendo na carreira solo e também em parceria com o cantor Leonardo. Vamos conversar agora com o Fernando Mendonça, o presidente do sindicato aqui da cidade de Minas. Mais uma vez apostando no cantor Eduardo Costa. Sucesso de público, evidentemente, não é, Fernando? É, a esperança nossa é que o público vem de forma ordeira, de forma tranquila, para que a gente possa, nessa sexta-feira, ter o término do dia dentro da programação que foi pré-estabelecida pelo sindicato rural, no sentido de que a população venha de ver e que seja tudo tranquilo, sem confusão, sem nada. Esse é o objetivo nosso sempre. Eu volto a conversar com um dos grandes cantores desse país, Eduardo Costa. Ele é rico, fazendeiro, tem jatinho, é humilde, gosta de malhar, fala com a gente. Eu tenho o prazer de conversar com você mais uma vez, Eduardo. Que bom falar contigo. Rapaz, eu estou rico só na saúde, né? E cheio de conta para pagar. Mas está bom demais, prazer estar aqui com você. Um beijo a todos os seus telespectadores aí, é uma honra para mim estar aqui. Conta um pouquinho, Eduardo, desse sucesso seu, desse trabalho, parceria com o Leonardo, enfim. Fala para a gente. Rapaz, graças a Deus, o DVD Cabaré está estourado em todo o Brasil. Estamos fazendo muitos shows, amanhã mesmo é dia. Semana que vem, a semana inteira, eu, mas o Leonardo, vamos estar trabalhando juntos a semana inteira. Então, assim, esse DVD está maravilhoso. E eu, essa semana, estou lançando também meu novo CD. A partir de segunda-feira já vai estar em todas as redes do Brasil, minha nova música. Tomara que as pessoas gostem. E com essa correria, como é que você está cuidando da sua saúde? A gente vê, você está cada vez mais esbelto. Rapaz, na medida do possível, a gente vai numa academia, faz uma, faz uma, dá uma corridinha. Mas também não deixa de tomar umas pingas, de tomar uma cerveja, não deixa, não. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo o que pode para manter o corpo, para deixar, para perder a barriga, senão lascou. Bom, nos últimos dias aí, o Brasil chorou, a música, o Mundo Sertanejo também perdeu aí o artista Cristiano Araújo. Depois dessa correria toda, o tempo que você tem para falar com Deus e como é que é que você fala desse sentimento da perda do Cristiano Araújo? Rapaz, a música sertaneja está em luto, né? O Cristiano era um menino muito querido por todos nós, inclusive gravei uma música com ele no meu DVD passado. E a gente fala com tristeza, cara, porque o Cristiano, além de um grande artista, um dos caras mais talentosos que a gente tem na nossa música, ainda era um ser humano que não tinha como não amar o Cristiano, né? O Cris, ele chegava para a gente com um sorriso aberto, uma humildade incrível. Eu, a única coisa que eu posso fazer é pedir a Deus para que abençoe a vida da família dele, a família da Alana, a noiva dele, porque a gente sabe que essa nossa vida não é fácil, né? As pessoas enxergam muitas flores e, de fato, são flores, mas nós saímos de um show para o outro, viagem de carro, de avião, de van, e é de um palco para o outro. E a gente faz isso com muita felicidade, mas a gente sabe dos rios que a gente está correndo e a gente pede a Deus para que Deus possa nos abençoar e nos guiar pelos nossos caminhos para que a gente possa continuar levando alegria aí para o povo do Brasil. Eu e o Leonardo amamos o Cristiano e vamos continuar amando sempre, porque é um cara que faz parte da nossa vida e vai fazer sempre. Bom, como é que é para você, Eduardo Costa, voltar à cidade de Mineiros, já pela terceira vez, se eu não estiver enganado, e encontrar um parque de exposições lotado? Tem muitas pessoas aí para te ver. Como é que você sente a presença dessas pessoas? Rapaz, eu adoro Mineiros, sempre fui muito bem recebido aqui. Tenho um carinho, um amor enorme por Mineiros. E estou feliz demais de estar aqui, e esse público aí com certeza vai fazer um show mais bonito que o meu. Ok, bom gente, eu tive o prazer enorme de conversar com esse cantor, que para mim é um dos melhores do Brasil. E agora está em parceria com o Leonardo Natalisman. Que bom poder falar com você e você receber a gente da mesma forma que você recebeu, Eduardo, no início da sua carreira. Ah, o que é isso? É sempre um prazer e uma honra receber vocês. Obrigado, que Deus abençoe. Um beijo a todos de casa. Juízo, gente. Se for perder, me grita aqui. É só sei que eu tenho a honra. E nós, eu sei. O pé de nós, eu sei. O rosto que eu sinto sempre do meu, o 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 meu. Pega a pé e a cabeça cheia a sua voz. É uma poesia, o pé, a sua velha, o meu, o meu. E não sei o que é o que é o que é. O dia é só eu.